No comando da campanha do Tri, estava um treinador paraguaio com fama de durão. O Amarildo se escohasse. O Amarildo é um tremendo jogador. O Amarildo saiu praticamente do Flamengo e eu o chamava de Pusquinha, porque o Pusquinha era a sensação do mundo na época. Eu chamava de Pusquinha pelo futebol que o Amarildo praticava, realmente muito bom. E foi mandado embora pelo Freitas, não sei profundamente explicar, por causa de um cigarro. Quer dizer, um craque do nível. Eu acho que o Amarildo furou propositadamente na frente dele e ele não aceitou mais. O Freitas era assim? Exatamente. Não gostava assim? Era rígido. Fumar nunca. O caso contado pelo ex-jogador Dida define bem o temperamento de Freitas Soliche. De personalidade forte, foi o feiticeiro da Gávea quem lançou no time titular o garoto vindo de Alagoas. Pelos muitos gols que marcou pelo Flamengo, Edivaldo Alves da Santa Rosa, o Dida, ganhou o apelido de um menino de ouro.